Salve, salve galera! Como é que vocês estão? Tudo beleza? Bastem, Futinari, trazendo pra vocês mais um vídeo. Dessa vez o vídeo é do nosso querido Bestubers News, seu dígio de notícias e informações dos jogos de futebol virtual que estão por vir. No caso, um já chegou que é o EFL, o FIFA também, o IFC e os próximos que virão, no caso, o Goals e o Man of the Match. Beleza, galera? Então, primeiramente, eu gostaria de pedir o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe em grupo de WhatsApp muito mais, que nos ajuda no crescimento do canal. Lembrando que amanhã, o Bestuberscast vai falar tudo sobre a nova atualização V4.2.0 do eFootball, trazendo as impressões, as novidades e as ideias e apontamentos do nosso querido Léo Joaima, Fábio Presida e DR18Gamer, que agora estão na bancada do Bestuberscast. Beleza, galera? Então, vamos lá para o EFL. Lembrando que hoje foi o lançamento... No caso, eu estou gravando o vídeo, né? Hoje, né? Ontem, no caso, foi o lançamento do EFL de maneira global. Então, a Strikers trouxe muitas coisas nas suas redes sociais, né? Vídeos e mais vídeos sobre o EFL. Trazendo vídeos aqui, por exemplo, esse aqui do hashtag United, que eles repostaram, né? Na roxinha, estava tendo drops, né? Para a galera conseguir pegar novidades, né? No caso, uniformes, skins, né? Pacote de skins, além de aumento de CP, XP e reputation points, né? Também você teve um vídeo aí postado pelo Game The Bruin nas suas redes sociais, né? Para a... Mostrando que ele é o embaixador do jogo, né? E aí, para a galera entrar e jogar o jogo, né? Porque agora foi a liberação, no que a gente fala, gratuita. Por quê? Porque o jogo está free to play, para baixar. Semana passada, as pessoas que estavam jogando, estavam jogando pela versão do que a gente chama do acesso antecipado. Que teve que pagar para ter o acesso antecipado. Além disso também, o Fabrício Romano, né? Um dos maiores jornalistas que cobrem o futebol mundial, com a sua icônica frase. Here we go! Postou do EFL, né? O jogo estava disponível, né? Muitas vezes foi utilizado frases, né? Essa frase, né? Na Strikers, né? Here we go! Quando postou que tinha alguma coisa, alguma novidade. Até mesmo os opens betas, né? Beleza. Então tá aí. O Fabrício Romano fez essa... Como é que eu posso falar? Essa participação aqui. Bem legal. A Adidas também chegando aí com os seus... Como por exemplo, esse novo uniforme, né? Que eles fizeram em collab com a Strikers, né? Esse uniforme aí ficou belíssimo, né? Que você consegue ele com 10 gols, né? Além disso, também a Arena Adidas, né? Que foi feita para homenagear a Adidas, né? E, além disso, o nosso... Digamos, é... O principal cara do EFL postou aí o Cristiano Ronaldo sobre o jogo, né? Que o jogo estava liberado. Com o videozinho dele marcando aquele clássico gol, né? Que ele conhece muito. É a comemoração dele. Também clássica. Então tá aí a galera que estava curiosa, né? O Cristiano Ronaldo postou. Controle na mão, né? Para a galera jogar o EFL, beleza, galera? Então, o jogo foi liberado. Então tá aí. Se você tiver o videogame da nova geração, Playstation 5 contra Xbox Series S and X, o EFL já está disponível para baixar. Já no EFC, galera, a gente teve... Está no último dia da promoção do Thunderstruck. E aí, o que acontece? O que acontece? Tiveram grandes coisas, né? Dessa promoção. Principalmente o Player of the Mount do Vini Jr. E da Pátria, né? Dessa época. O Xarau e o Pajó também. 11 SBCs para a galera grindar. E os principais jogadores, no caso, como a gente sabe, foi Mbappé, De Bruyne, Rashford, o próprio Guióqueres, Heaton, Saliba, Kachaui, Olize, Koundé, Andrish, Greenwood, Gunnar, Simon, Gallagher, Bryce Mendes, Orsolini, Budelich, o cara de que está lá, Evanilson, Zegrova, Harsson e o Bout Gada. Então cartas que saíram aí nesta promoção. E aí, galera, possivelmente amanhã vai sair a promoção Globetrotters. Está aí o design da carta. E um dos jogadores que foi divulgado, que vai vir, é o Taliafico. Não se sabe ainda se por SBC ou por objetivo, né? Além disso também, o Cargher, né? Foi adicionado como On This Day Hero, né? Vai ter um SBC dele. Então está aí SBCs do jogo, né? Também essa aqui do Globetrotters. Parece que também essa Ultimate Succession. Vai ter uma cartinha aí do Laminha Mal. Então, galera aí que joga o UFC, vão ter muitas novidades aí. O jogo vai trazer muita coisa legal, muita coisa interessante aí pra vocês. Já do Goals, não teve nenhuma novidade. E do Man of the Match também, nenhuma novidade. E o FIFA Rivals, né? Que vai ser um jogo de mobile. Também não teve nenhuma novidade. Espero que tenham gostado. Se puder, deixa o like. Inscreva-se no canal. Compartilha o vídeo do WhatsApp muito mais. E não se esqueça, amanhã, o Pest Tuberscast, a partir de meio-dia, na sua tela, pra você debater sobre os principais da futebol dos jogos de futebol virtual. No momento, no caso, amanhã vai ter muita coisa sobre o eFootball e também sobre o lançamento global do EFL. Beleza, galera? Tamo junto. Aquele abraço. Valeu. Até a próxima. Fui!